Um homem transparente Imagine andar por uma rua um dia e ver um homem com um torso transparente. Você consegue enxergar através dele e ver tudo o que está acontecendo nas costas do cara. Como isso é possível? Para realizar esse truque, o mágico precisa usar vários dispositivos, como uma câmera nas costas que transmite a imagem para a tela da TV fixada com segurança no peito do ilusionista. A única desvantagem é que esse truque não pode surpreender ninguém. Exceto quem está bem à sua frente. Água sólida Os mágicos sempre caminham sobre as águas, seja no meio do tamiza ou em piscinas particulares. Eles usam sapatos especiais? Cordas invisíveis? Você não entenderá esse truque a menos que saiba no que prestar atenção. Os ilusionistas usam plataformas de acrílico de nível industrial em pernas longas, feitas com o mesmo material. As plataformas são colocadas debaixo d'água e um mágico anda sobre elas. A construção é completamente invisível se você olhar de um certo ângulo. É impossível detectá-la, até mesmo por uma câmera. Ao mesmo tempo, o mágico pode ver onde pisar. Às vezes, esse truque é executado em uma piscina. Nesse caso, as pessoas lá dentro são atores que fingem não ver o vidro. Água no ar O mágico pega um copo e o enche de água. Depois disso, cobre o vidro com um pedaço de papelão comum e o vira de cabeça para baixo. Um pouco da água derrama, mas no geral, o papelão não a deixa escapar. Tudo graças ao vácuo que surge no interior. Então, o mágico puxa o papelão. Mas a água fica dentro do vidro. O copo que o ilusionista usa não é comum. Ele tem um pequeno orifício na lateral, bem próximo ao fundo. Um observador casual não pode notar essa pequena abertura. O segundo segredo é uma tampa de plástico transparente que fica presa ao papelão. Quando o mágico o coloca no lugar, ele também cobre o vidro com a tampa, que permanece lá enquanto o ilusionista fecha o buraco com o dedo. Assim que o dedo se afasta da abertura, a água sai. Uma vassoura mágica Ei, acho que minha professora da segunda série veio trabalhar em uma dessas. Ei, estou brincando. Mágicos famosos podem ser vistos voando com suas vassouras. Magia ou ilusão? Mesmo se você se aproximar, não verá nenhum cabo, o que significa que a ferramenta mágica de limpeza não está suspensa no ar. Mas preste atenção em como a vassoura está perto do chão. O segredo desse truque é simples. Um skate e um espelho grande. O mágico está andando de skate. Ele está segurando o espelho no seu lado esquerdo o tempo todo. E uma perna falsa está pendurada sobre esse espelho. À distância, parece que o ilusionista está realmente voando pelo ar. Uma carta através do vidro Um artista pede a uma pessoa da plateia que escolhe uma carta de um baralho. Então ela deve colocá-la de volta sem mostrá-la ao mágico, que tenta adivinhar qual carta foi escolhida. Mas todas as tentativas foram frustradas. Fingindo estar furioso, ele joga as cartas na janela. Para grande surpresa dos espectadores, a que foi escolhida antes gruda no vidro. Mas o mais chocante está do outro lado da janela. Para fazer esse número, o ilusionista precisa de dois baralhos idênticos de cartas e dois assistentes leais. Além disso, o público precisa ficar de costas para a janela. O artista pede para escolher uma carta e, de fato, não vê qual foi selecionada. Mas os assistentes percebem tudo. Aquele que está escondido atrás da janela cola a carta necessária no vidro usando um pouco de cera. Então tudo o que o mágico precisa fazer é encontrar a mesma no baralho e escondê-la. Assim, ninguém vai notar que existem, de fato, duas cartas idênticas. Um homem flutuante Você deve ter visto artistas de rua que supostamente usam magia para levitar no ar. Bom, eu tenho que contar a verdade. Não é feitiçaria que os ajuda a sentar no nada por horas a fio. Esse truque não exige nenhum esforço de um mágico. No chão abaixo deles, há uma plataforma de metal. Ela está coberta com um pequeno tapete. Em um de seus cantos, tem uma barra de aço que se sobressai. Conectada a esta barra de metal, há uma construção em forma de cadeira. Parece que está pairando no ar. Toda essa estrutura está escondida sob as roupas largas do ilusionista. O único desafio que ele enfrenta é ficar parado por tanto tempo. Um canudo de metal Nesse número, um canudo de plástico simples e frágil pode penetrar fundo ou até mesmo atravessar uma batata ou maçã. A única coisa que o mágico deve fazer é pressionar o canudo. O público fica se perguntando por que essa coisa frágil não dobra ou quebra de uma vez. Esse truque é tão simples que você pode fazê-lo facilmente. Segure o canudo de forma que possa tampar sua extremidade com o polegar de sua mão dominante. Dessa maneira, prenderá o ar interno assim que o canudo tocar a superfície dura da fruta ou do vegetal. Isso vai firmá-lo e torná-lo duro o suficiente para perfurar. Depois de soltar o canudo, ele se tornará flexível novamente. Água que desaparece Diga ao seu público que você sabe como fazer a água desaparecer. Pegue uma xícara que não dê para enxergar através dela. Coloque um pouco de água dentro e espere alguns momentos. Depois disso, vire a xícara. Não está derramando nada. A água sumiu. O truque está em uma colher de sopa de poliacrilato de sódio que você coloca no fundo do recipiente com antecedência. A substância atua como uma esponja. Ela vai absorver a água e transformá-la em um gel sólido. Apenas certifique-se de que o público não veja o interior da xícara antes ou depois do truque. Você pode comprar poliacrilato de sódio em qualquer loja de ferragens ou jardinagem. Pode ser vendido como gel que retém umidade. O mesmo material é usado em fraldas descartáveis. Basta rasgar uma fralda e coletar o material que segura o líquido. Ah, por sinal, é melhor usar uma que ainda não tenha sido utilizada. Isso pode fazer muita sujeira. Certifique-se de experimentar antes de mostrar o truque aos seus amigos. Assim, você pode testar a quantidade de água que deve colocar no copo antes que desapareça efetivamente. Uma moeda em uma garrafa Faça uma fenda vertical na lateral de uma garrafa de plástico normal. A abertura deve ser grande o suficiente para deixar passar uma moeda. É melhor usar uma garrafa com sulcos, que o ajudarão a ocultar todas as modificações. Mostre ao seu público a garrafa e a moeda. Conte até três e dê um tapa na garrafa com a mão que segura a moeda, a espremendo para dentro. Se você praticar com antecedência, os espectadores só perceberão que ela aparece magicamente dentro da garrafa. Pimenta e água Despeje um pouco de água em um copo e polvilhe com pimenta do reino a fim de cobrir toda a superfície. Peça a alguém da plateia para amolhar o dedo na água para que a pimenta se separe. Ninguém será capaz de fazer isso. Fale que é sua vez e recite o encantamento. Em seguida, abaixe seu próprio dedo na água. A pimenta corre para as bordas externas do copo. Parece mágica, mas só porque ninguém sabe o segredo desse truque. Antes de mergulhar o dedo na água, cubra-o com um pouco de sabão ou detergente para louças. Uma mão magnética Impressione o seu público colocando um lápis ou caneta na palma da sua mão. Este número é simples e tudo o que você precisa para executá-lo é um relógio de pulso e dois lápis. Ponha o relógio e coloque a ponta do primeiro lápis sob sua pulseira, na parte interna do pulso. A outra ponta deve chegar ao meio da palma. Coloque o segundo lápis na mesa. Segure o pulso com o relógio, com a outra mão. Em seguida, ponha a palma da mão para baixo sobre o segundo lápis. Com a ajuda da mão que segura o pulso, deslize a ponta do primeiro lápis sobre o segundo. Pratique o movimento várias vezes com antecedência para ser sutil. Agora, pode levantar a mão. O lápis parecerá ter grudado nela. Um número em um cubo de açúcar Para esse truque, você precisará de um lápis, um cubo de açúcar e um copo de água morna. Peça a um voluntário que escolha um número de 1 a 10 para escrevê-lo no cubo de açúcar com o lápis. Em seguida, pegue o cubo. Enquanto faz isso, pressione-o discretamente contra o polegar. O núcleo do lápis é feito de grafite que adere muito bem à pele humana. O número será transferido para o seu dedo. Coloque o cubo de açúcar na água e misture até derreter. Depois disso, diga ao seu público que, após beber a água, você saberá o número escolhido pelo voluntário. Dê uma olhada em seu polegar e tome um gole. Agora, você está pronto para chocar o público com a resposta correta. Um brinde! Você já olhou para os mágicos e pensou, como isso é possível? Mas e se eu te dissesse que você consegue fazer as mesmas coisas? Todos os truques de mágica incríveis têm explicações. E algumas delas são tão simples que você pode repeti-las facilmente em casa para deixar seus amigos e familiares de queixo caído. Truque do torrão de açúcar Para este truque de mágica, você precisará de um lápis, um torrão de açúcar, um copo de água e uma plateia. Peça a um voluntário para escolher um número de 1 a 10. Em seguida, use o lápis para escrever o número escolhido no torrão de açúcar. Pegue o torrão e, ao fazê-lo, aperte-o discretamente contra o polegar. O núcleo do lápis é composto de grafite que adere à pele humana. É por isso que o número será transferido para o seu dedo. Solte o cubo de açúcar na água e deixe-o derreter. Em seguida, peça ao voluntário para balançar a mão sobre o copo. Depois disso, pressione o polegar contra a mão dele. O número será transferido magicamente para a mão dele. Truque de entortar a colher Você pode facilmente fingir ser um dos personagens de Matrix entortando uma colher e depois fazendo com que ela retorne ao seu estado original. Pegue uma colher com as duas mãos e posicione a parte côncava contra a mesa. Então finge estar pressionando o cabo da colher. A parte oculta do talher vai deslizar pelas suas mãos até acabar perto da superfície da mesa. Mas para quem estiver assistindo, vai parecer que você está entortando a colher. Depois disso, tire a colher da mesa com as duas mãos e mostre ao público que ela não está torta. Gelo pintado por dentro Prepare alguns cubos de gelo e faça várias soluções salinas misturadas com tintas diferentes. Em seguida, diga ao público que você vai colorir os cubos de gelo por dentro. Com a ajuda de uma pipeta, coloque algumas gotas da solução em cada cubo de gelo. Tudo que os espectadores verão é que o gelo muda gradualmente de cor por dentro. Mas você saberá que naquele momento o sal está dissolvendo o gelo, fazendo pequenos buracos nele e criando belos padrões coloridos. Pimenta e água Despeje água em um copo e coloque um pouco de pimenta do reino moída para que fique espalhada por toda a superfície da água. Em seguida, peça alguém do público para mergulhar o dedo na água para separar a pimenta. Nada vai acontecer. Depois disso, você fala um encantamento. Coloca seu próprio dedo na água e a pimenta corre para as bordas externas do copo. Magia! Hum, na verdade não. Ninguém sabe que antes de mergulhar o dedo na água, você o cobriu com sabão ou detergente para lavar louça. Esse é o segredo deste truque. Minhocas dançantes Para este truque de mágica incrível, você precisará de um fogo de amido de milho, corante alimentar, água, uma assadeira de metal fina e um subwoofer estéreo. Misture duas xícaras de amido de milho com uma xícara de água e despeje a mistura na assadeira. Em seguida, adicione várias gotas de corante alimentar e coloque a bandeja no subwoofer. Certifique-se de pressionar a bandeja contra o subwoofer e colocar música para tocar em um volume alto. Você verá pequenas minhocas coloridas dançando. Truque da agulha Diga ao seu público que você pode fazer uma agulha flutuar na água. Todo mundo sabe que como o aço é mais denso que a água, a agulha deve submergir quando colocada na água. Mas se você cobrir a agulha com um pouco de gordura, como, por exemplo, óleo de cozinha, ela não vai submergir. E voilá! Seus amigos ficarão impressionados. Adivinhando a idade Tudo que você precisa para surpreender as pessoas adivinhando a idade delas é de uma calculadora. Escolha um voluntário e peça para ele colocar a idade dele na calculadora enquanto esconde a tela de todos. Em seguida, peça a ele para multiplicar esse número por dois e adicionar um ao resultado. Diga para multiplicar esse número por cinco e depois por dez. Depois disso, peça a pessoa para escrever o número final em um pedaço de papel e dar a você. Ignore os dois últimos dígitos do número que você vê. O que resta é a idade do voluntário. Um palito de fósforo levitante. Intrigue seu público dizendo que você pode fazer um palito de fósforo levitar. Em seguida, pegue uma caixa de fósforos vazia e force a parte interior de um palito de fósforo no meio da caixa para que fique virado para cima diretamente do centro. Apoie outro palito contra o primeiro, de forma que as pontas se toquem. Em seguida, use um terceiro palito de fósforo para acender o ponto em que os dois primeiros palitos estão se tocando. Em alguns momentos, o palito inclinado começará a subir como se estivesse levitando. Melhor ainda, depois que você apagar a chama, ele ainda estará pendurado no ar. O calor funde as cabeças dos dois primeiros palitos e faz com que o que está inclinado suba. Mas seus espectadores não precisam saber disso. Uma chama sem sombra. Você vai precisar de uma lanterna, vários fósforos e uma plateia. Acenda um fósforo enquanto mantenha vários centímetros de distância da parede. Ligue a lanterna e aponte-a sobre a mão que está segurando o fósforo. Na parede, você verá apenas as sombras criadas pela sua mão e o palito de fósforo. A chama não terá sombra. O fogo não projeta sombras porque, ao contrário dos materiais físicos, não impede que a luz passe. Truque do copo levitante. Tudo que você precisa para esse truque é de um copo de isopor e um pouco de prática. Faça um buraco na lateral do copo para que seu polegar caiba dentro. Mostre o copo ao seu público, mas evite mostrar o lado com o buraco. Anuncie que você vai fazer o copo levitar e empurre discretamente o polegar para dentro do buraco. Agora, você só precisa fazer movimentos mágicos com seus outros dedos. Vai parecer que o copo está levitando no ar entre as mãos. Extintor de fogo mágico. Misture vinagre branco e bicarbonato de sódio em uma xícara e cubra até que a mistura pare de efervecer. Depois disso, pinja que está derramando o ar da xícara sobre uma vela acesa. Essa reação produz um gás chamado dióxido de carbono, que pode apagar o incêndio. Seu público ficará surpreso ao ver a chama se apagar aparentemente por conta própria. Movendo objetos. Enche uma garrafa de plástico com água e coloque em seu interior algum objeto leve. Por exemplo, um pedaço de papel alumínio ou a tampa de um molho do McDonald's. Espere até que o objeto afunde um pouco e comece a fazer movimentos mágicos com uma de suas mãos. Enquanto isso, sua outra mão, posicionada no fundo da garrafa, deve segurá-la no lugar. Seu público verá que o objeto se move para cima e para baixo na água, seguindo seus pedidos. O que eles não sabem é que você pressiona ligeiramente a garrafa para fazer o objeto subir. Libera a pressão para fazê-lo descer. Um espeto através de um balão. Pegue um balão de tamanho médio cheio de ar, um espetinho de madeira e uma gota de óleo vegetal ou shampoo para bebês. Cubra o espeto com óleo ou shampoo e comece a empurrá-lo através do balão. Seja gentil, mas firme, e continue pressionando até que o espetinho rompa a borracha. Seu público não vai acreditar no que vê. O balão não estourou. Uma moeda dentro de uma garrafa. Corte uma fenda vertical na lateral de uma garrafa de plástico comum. A fenda deve ser grande o suficiente para deixar passar uma moeda. Opte por uma garrafa que tenha relevos. Isso vai ajudar você a esconder todas as modificações necessárias. Mostre ao seu público a garrafa e uma moeda e conte até três antes de dar um tapa com a mão da moeda contra a garrafa. Nesse momento, você tem que colocar a moeda dentro da garrafa o mais rápido e discretamente que puder. Com prática suficiente, os espectadores só notarão que a moeda aparece magicamente dentro da garrafa. Uma mão magnética. Pegue uma colher de aço e afirme que você pode magnetizar sua mão e fazer a colher grudar nela. Coloque a colher na mesa e mova a mão esquerda sobre ela algumas vezes. Em seguida, segure firmemente o pulso esquerdo com a mão direita e finge estar aplicando grande pressão. Ao mesmo tempo, pegue a colher com a mão esquerda e segure-a. Então, abra lentamente a mão. A colher parece ter grudado na palma da sua mão. Seus espectadores não sabem que você esticou o dedo indicador direito ao longo da palma da mão para apoiar a colher. Pratique um pouco e ninguém vai adivinhar que a colher magnetizada é apenas uma ilusão. Um anel que sobe sozinho. Pegue uma argola para chaveiro ou um anel de dedo em um elástico. Depois de cortar ou quebrar o elástico e enrolá-lo pelo anel, o estique entre as mãos. Uma de suas mãos deve estar mais alta que a outra. Diga um encantamento e seu público chocado verá o anel subir lentamente para cima. O segredo é esticar apenas uma porção relativamente pequena do elástico. O resto deve estar solto e escondido na palma da sua mão. À medida que você lentamente deixa essa parte oculta sair, parecerá que o anel está subindo o elástico por conta própria. Um truque de giz de cera. Tudo o que você precisa para esse truque é de uma caixa de giz de cera multicoloridos. Fica de costas para o público. Peça a uma pessoa para escolher um giz de cera e colocar ele em suas mãos. Finge estar examinando com os dedos e, em seguida, vire-se para o público com as mãos ainda atrás de você. Enquanto distrai o público com algum encantamento bizarro, raspe o giz de cera com a unha do dedão esquerdo para transferir um pouco de cera sobre ele. Depois disso, enquanto ainda mantém a mão direita com os giz atrás das costas, use a mão esquerda para fazer alguns gestos mágicos. Ao mesmo tempo, você precisa dar uma olhada na unha do dedão esquerdo para descobrir a cor do giz de cera. Anuncie para o público e não se esqueça de ser misterioso. Para realizar esse truque, você precisará de um ovo cozido, uma garrafa com um gargalo menor que o diâmetro do ovo, uma gota de óleo de girassol ou azeite de oliva, uma fina tira de papel e um isqueiro. Antes de executar o truque, cubra o gargalo da garrafa com um pouco de óleo. Em seguida, diga ao seu público que sua magia é tão poderosa que você pode fazer o ovo passar pelo gargalo. Acenda o papel com o isqueiro e solte-o no fundo da garrafa. Depois disso, muito rapidamente, coloque o ovo no gargalo e ouça alguns uaus deslumbrados enquanto os espectadores veem o ovo sendo puxado para dentro. O segredo é simples. A chama queima o oxigênio e reduz a pressão no interior da garrafa. Combinado com a pressão normal do lado de fora, faz com que o ovo se aperte para entrar na garrafa. Transformando uma bebida em dinheiro Corte um copo de plástico ou isopor ao meio e jogue fora a parte superior. Encha a parte inferior com moedas até a borda. Em seguida, pegue um copo maior e faça um buraco no fundo. Deve ser grande o suficiente para deixar seu dedo passar. Cubra o fundo do copo maior com uma esponja e coloque um mini copo cheio de moedas dentro. Em seguida, enche os copos com café ou chá forte para que o líquido esconda as moedas. Agora, tudo o que você precisa fazer é usar o dedo para empurrar o copo menor para cima. A esponja absorverá a bebida em seu interior e seu público ficará surpreso quando vir moedas aparecerem do nada. Ler mentes Escolhe uma pessoa do público e peça a ela para escolher mentalmente algum item na sala. Depois disso, você sai da sala e o voluntário tem que dizer a todos os outros qual item escolheu. Você volta para a sala e escolhe outra pessoa aparentemente aleatória para ajudá-lo. Na verdade, essa pessoa está longe de ser aleatória. É o seu assistente, mesmo que o público não saiba nada sobre esse fato. O infiltrado vai de um objeto para outro, tocando cada um deles, um por um. Em algum momento, ele toca em algo preto e você sabe que o item seguinte será o que você precisa. Para os seus espectadores, parece mágica, mas para você, é apenas um trabalho em equipe eficiente. Transformando água em gelo Pegue uma garrafa de água e coloque em um freezer por cerca de 2 a 3 horas. Depois de garantir que a água esteja fria o suficiente, tire-a do freezer, abra a tampa e comece a derramar a água em algo frio. Por exemplo, cubos de gelo em uma tigela ou em uma bolsa de gelo. Seus amigos ficarão chocados ao ver que você transforma instantaneamente a água em gelo. Para tornar o processo ainda mais impressionante, você pode adicionar um pouco de corante alimentar à água ou usar suco de frutas ou Coca-Cola. Refrigerante que muda de cor Pegue um copo de papel cheio de cubos de gelo e uma garrafa de refrigerante transparente e diga ao seu público que você pode fazer a bebida mudar de cor. Na verdade, você despeja o refrigerante no copo e em alguns segundos ele muda de cor. Apenas se certifique de que, antes de executar esse truque, você esconda um pouco de corante alimentar sob os cubos de gelo. Quando o refri se mistura com a tinta, magicamente fica azul, ou verde, ou de qualquer outra cor que você tenha escolhido. Uma banana pré-fateada Diante do seu público intrigado, você pega uma banana e a descasca, apenas para revelar que ela já está cortada. Como assim? Antes de realizar esse truque de mágica, coloque cuidadosamente um alfinete em uma banana não descascada e mexa-o para frente e para trás, cortando vários pedaços. Um truque de levitação Com prática suficiente, você pode fazer seus amigos acreditarem que você pode flutuar no ar. A coisa mais importante sobre esse truque é o posicionamento correto do seu corpo. Seu público deve estar atrás de você para que veja apenas o lado de um dos seus pés e ambos os calcanhares. Se sua posição estiver correta, após ficar na ponta do pé escondido, todos que o observarem acreditarão que você está flutuando acima do solo. Ilusão da Rainha do Gelo Pegue um copo de plástico ou isopor e cubra seu fundo com uma esponja. Em seguida, coloque vários cubos de gelo em cima da esponja. Agora, você pode convidar o público. Na frente de seus amigos, despeje um pouco de água no copo, assopre ele, faça vários movimentos mágicos com as mãos e lembre-se de dizer abracadabra. Em seguida, vire o copo e deixe os cubos de gelo caírem. Nesse momento, a esponja já terá absorvido toda a água. Truque de levitação da carta Para começar, coloque várias cartas de baralho espalhadas sob a palma da mão, uma a uma. Em seguida, levante a mão e seu público soltará um ar coletivo quando vir as cartas flutuarem junto com sua mão. Para executar esse truque, você precisará colocar um anel no dedo médio. Depois disso, coloque cuidadosamente um palito de fósforo sob o anel para que ele fique posicionado ao longo do seu dedo. Toda vez que você deslizar uma carta sob a palma da mão, certifique-se de que seu lado inferior fique entre o palito de fósforo e o dedo. Lembre-se de pressionar os dedos contra as cartas também. Dessa forma, elas permanecerão em posição com mais firmeza. Perfurando sua mandíbula com o dedo À primeira vista, esse truque parece aterrorizante, mas é só até você descobrir como realizá-lo. Coloque um pouco de farinha e um pouco de gelatina em duas tigelas diferentes. Adicione um pouco de água à gelatina e espere até que ela se dissolva. Você pode ajudar no processo misturando com uma colher. Comece a adicionar farinha à mistura, uma colherada após a outra. No final, você terá uma mistura homogênea bem grossa. Pegue um pouco de massa de modelar e enrole ao redor do dedo para fazer um molde. Certifique-se de vedar todos os furos e lacunas. Quando o molde estiver pronto, encha-o com a mistura que você preparou com antecedência. Coloque o molde cheio no freezer e deixe-o lá por várias horas. Depois, remova cuidadosamente toda a massa de modelar. Dê ao dedo artificial uma aparência natural com a ajuda de um pouco de maquiagem e use uma unha postiça para uma aparência mais real. Agora, para chocar seus amigos, coloque secretamente o dedo artificial verticalmente em sua boca aberta. E o truque está pronto! Eles certamente acreditarão que você acabou de perfurar a mandíbula com o dedo. Um truque com cartas. Esse truque é incrível! Você tem um saco plástico na mão com uma carta de baralho dentro. Você sacode o saco e pronto! Carta muda de naipe! Para se preparar para esse truque, pegue duas cartas de baralho de naipes e cores diferentes, mas do mesmo valor, e grude as costas de uma na outra. Em seguida, coloque-as em um saco plástico com zíper e comece a sacudir. O principal aqui é não deixar seu público ver o outro lado do saco plástico. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita para ficar no lado incrível da vida. Você gostaria de aprender um pouco de mágica? Não como um Rodine ou David Copperfield, mas é aí que a aventura começa. No final do vídeo, você saberá como fazer 10 truques de mágica. A melhor parte é que você não precisa de nada além de suas mãos. Pronto? Vamos dos mais simples aos mais legais. Vamos começar com o básico. O truque mais simples é fazer o polegar desaparecer e depois recolocá-lo. Olha, eu vou te mostrar. Legal, né? Então, deixe-me ensinar isso agora. A questão é que não é um polegar, são dois. Então, segure sua mão assim, de maneira que possa ver sua palma. Estique os dedos e abaixe o polegar, abaixo da linha da mão. Agora, use a outra mão. Dobre o polegar e prenda-o na outra mão desta forma. Coloque o dedo indicador por cima para esconder a lacuna. Parece que é apenas um polegar. E essa é a ideia. Agora, quando você move sua mão, para quem vê de frente, parece que você puxa metade do polegar para fora. Pratique mover a mão para o lado, para frente e para trás, retirando o polegar e colocando-o de volta. Depois de colocar o polegar de volta, pegue o polegar original e gire-o para cima. É preciso treinar um pouco para que fique bem convincente. Mas agora, você sabe o que fazer. A prática leva à perfeição. Novamente, aqui está como deve parecer. Outra coisa fácil de aprender é a ilusão de que você só tem quatro dedos. Olha, aqui estão eles. O polegar, os dedos médio, anelar e mindinho. Não há dedo indicador. Isso é simples. Basta dobrar o dedo indicador e depois cobri-lo com os outros três e o polegar. E então, é só mostrar a mão de forma que ninguém possa ver a outra parte do dedo que você não conseguiu cobrir. Facinho, não? Vamos seguir em frente. Olha, o ponto no dedo médio se transforma em uma linha. O segredo é que você deve desenhar os dois. Um em uma borda do dedo e o outro na outra borda. Primeiro, pressione o dedo anelar contra o do meio e deixe um pouco acima para esconder a linha. Coloque o dedo indicador um pouco abaixo do nível do dedo médio para tornar o ponto visível. Então, todos verão o ponto. Mexa sua mão. Nesse momento, mude a posição dos dedos. Agora, o que estava por cima escondendo a linha, desce para deixá-la visível, enquanto o outro que estava mostrando o ponto deve subir para encobri-lo. Agora, todos veem a linha em vez do ponto. Observe atentamente e tente descobrir o que está errado. Então, eu posso torcer o dedo indicador. Onde você acha que está a pegadinha aqui? Aposto que você pensa que estou usando o dedo indicador da outra mão. Mas não, não é verdade. As coisas são bem mais simples. Use a tampa de uma caneta para marcar um círculo na ponta do seu dedo indicador. Parece uma unha. Então sim, não há necessidade de usar outros dedos. As pessoas simplesmente assumem que é uma unha real. Agora, como girar as mãos. Coloque a mão com a unha falsa na frente, de modo que a palma fique voltada para você e as unhas voltadas para o espectador. Coloque a outra mão sobre ela, desta forma, com a palma voltada para o espectador e o polegar passando entre os dedos indicador e médio. Feche a mão e gire-a, de modo que a palma agora fique voltada para o espectador. Abra o punho e deixe os outros dedos cobertos. A unha falsa criará a ilusão de que você torceu o dedo indicador. Feche a mão novamente e gire mais uma vez para torcer o dedo de volta à posição normal. Ei, veja o que posso fazer. Sim, eu posso dobrar meu dedo mindinho tanto assim. Sim, eu tenho ossos nele. É apenas uma ilusão. Deixe-me mostrar como fazer. Com a palma de uma das mãos voltada para o espectador, use o dedo indicador da outra mão para empurrar o dedo mindinho sobre o meio. Você deve realmente se concentrar em empurrar, particularmente a pele, pois ajuda na ilusão. Em seguida, usando o polegar, empurre a parte superior do mindinho para baixo e um pouco para o lado. Juntamente com a pele esticada, cria-se a ilusão de que você dobrou o dedo mindinho de maneira não natural. Eu posso fazer meu dedo mindinho encolher. E sim, é claro que posso fazê-lo crescer novamente depois. É fácil de aprender. Então aqui está. Na realidade, eu simplesmente o faço dobrar assim. Para esconder, basta colocar o polegar da outra mão sobre ele e usar o dedo indicador para apoiar a parte superior do dedo mindinho por trás. Depois é só dobrar o dedo mindinho. A parte prolongada do polegar cobrirá a ação. Em seguida, puxe-o de volta. Olha, este é mais legal. É muito mais visual e realmente parece mágica. Requer alguma prática, mas não é muito difícil de aprender. Então deixe-me ensiná-lo. Primeiro você precisa praticar uma coisa. Colocar a ponta do seu dedo mindinho na articulação inferior do dedo anelar. Você deve praticar até que comece a ficar natural, porque é assim que você vai esconder o dedo mindinho. Depois de aprender isso, você pode passar para o próximo passo, que é mostrar a mão corretamente para o espectador. O dedo indicador é o dedo que o espectador verá na frente e logo depois vem o dedo médio. Esses dois devem ser colocados abaixo do dedo anelar para que o dedo mindinho possa se esconder atrás deles quando estiver na articulação do dedo anelar. Certifique-se de organizar os dedos corretamente e de se sentir confortável com eles nessa posição. Primeiro passo. Remover o dedo. Use os quatro dedos da outra mão para segurar o dedo mindinho. Gire a mão ao redor, criando a ilusão de que você está tirando o dedo mindinho. Quando seus quatro dedos cobrirem o mindinho, coloque-o na junta do dedo anelar. Em seguida, afaste a mão. O dedo mindinho desaparece. Para trazê-lo de volta, volte com a outra mão e enquanto cobre essa parte da sua mão, traga o dedo mindinho de volta. Você pode encontrar seus próprios movimentos para tornar a ilusão ainda mais impressionante. Pratique e você chegará lá. Olhe, há outro truque do mindinho que desaparece. Não será difícil de aprender porque você já sabe parte do truque. Novamente, o ângulo é importante. Você terá que usar os dedos indicador e médio para esconder o dedo mindinho atrás deles, como acabou de aprender. Agora, faça como aprendeu anteriormente. Coloque a ponta do seu dedo mindinho na articulação inferior do dedo anelar. A outra coisa que você deve aprender é a colocar os dedos anelar e médio no polegar, assim. Certifique-se de que fique natural. Veja como funciona o truque. Esconda o dedo mindinho. Segurando os dedos polegar, médio e anelar dessa forma, basta colocá-los onde o dedo mindinho deveria estar. O dedo anelar parecerá como se fosse o mindinho da outra mão. Movimente um pouco para criar a ilusão de que você está tirando o dedo mindinho e, em seguida, levante os três dedos. Não espere muito. Dê ao público um momento e, em seguida, coloque de volta os três dedos e, rapidamente, devolva o mindinho real. Veja isso. Uma mão literalmente passa direto pela outra. Deixe-me mostrar a você novamente. Um, dois, três. Viu? Você também pode aprender a fazer essa ilusão. Veja como. O segredo é que a mão que passa ainda é a mesma mão da frente. Olha, eu vou fazer isso de novo. Olhe para o polegar. Está deste lado. O polegar da minha mão está no lado oposto. Deixe-me fazer de novo. Cuide o polegar. Viu? Parece que a mão passou pela frente, mas o polegar ainda está do mesmo lado que estava. É a mesma mão. Coloque uma de suas mãos à sua frente. Eu vou usar a esquerda, com uma palma voltada para o espectador. Certifique-se de que todos os dedos estejam abertos e com bastante espaço entre eles. A outra mão fica com a palma virada para longe de você. Ela vai atrás da mão que está na sua frente, assim. Os dedos devem passar livremente pelos dedos da outra mão, com o dedo mínimo entre o polegar da frente e o dedo indicador. Então, o que você faz é manter a mão da frente na sua frente. E à medida que a outra mão se aproxima, os dedos passam um pelo outro e você os aperta um pouco. Então, você leva de volta a mão de trás e faz de novo pela segunda vez. E puxa novamente. Agora, pela terceira vez. E é aqui que o truque funciona. Mais uma vez, você coloca a mão da mesma forma. Fecha os dedos da mão que está atrás. Em seguida, você deve reabrir os dedos da mão de trás e fechar os da mão da frente. Simultaneamente, puxe a mão de trás e mova a mão da frente para frente. Para que a ilusão funcione sem problemas, isso deve acontecer rápido e naturalmente. Você pode precisar de um pouco de prática, mas depois realmente parece que você pode fazer suas mãos passarem uma pela outra. O último truque de hoje é o de uma moeda que viaja de uma mão para a outra. Olhe, este é mais difícil e você precisará de tempo para que seja convincente. Claro, o segredo é que você precisará de duas moedas, uma em cada mão e um bom treinamento. Você esconde uma moeda na palma da mão. A moeda que está na outra palma, você mostra ao espectador. Agora, você tem que praticar deslizar a moeda naturalmente de volta para a palma da mão. Mantenha os dedos da mão para cima para esconder a moeda do espectador. Ao mesmo tempo, deslize a moeda da outra mão para cima para mostrá-la ao espectador. Se você fizer esses dois movimentos ao mesmo tempo, a ilusão funcionará. Leve o tempo que precisar para aprender e fazer sem problemas e você será um mágico certificado. Você já se perguntou qual criatura de fantasia está mais ligada à sua personalidade? Este questionário vai virar sua cabeça. Escolha suas respostas e não esqueça de contar sua pontuação. Os resultados estarão esperando por você no final do vídeo. Finalmente, seu sonho se tornou realidade. Você recebeu uma carta convite de uma academia secreta de magia. Qual design é o seu preferido? A opção A te dá três pontos. A B, dois pontos. Se for a C, um ponto. Se preferiu a D, quatro pontos. E a última não vale ponto. Você chegou à academia. Hora de escolher seu quarto. Se escolheu a opção A, some um ponto ao total. A B te dá dois pontos. Se foi a C, zero ponto. Para a D, some quatro pontos. E a alternativa E rende três pontos. Em qual destes sentidos você mais confia? A visão vale quatro pontos. Se escolheu a audição, dois pontos. O olfato vale três pontos. O tato não te dá nenhum ponto. E o paladar vale um ponto. Quem você escolheria como colega de quarto? Se escolheu a opção A, marque três pontos. A resposta B te dá um ponto. Se foi a C, mais dois pontos. Se optou pela D, adicione quatro pontos ao seu total. E a resposta E não dá nenhum ponto. Qual combinação parece mais atrativa para você? Terra mais fogo te dá quatro pontos. Ar mais água rende um ponto. Se prefere fogo e água, some três pontos ao seu total. Água e terra não dá nada. Já a combinação fogo e ar vale dois pontos. As aulas começaram. Hora de escolher seu primeiro crush da escola. Por quem você se apaixonaria? A opção A não dá ponto. A B vale três pontos. A C lhe rende quatro pontos. A opção D vale dois pontos. Se escolheu a E, um ponto. Vamos para a cantina. O que você escolheria para o almoço? Uma barra de chocolate com café te dá quatro pontos. Se escolheu a torta de cereja, um ponto. Se foi o sanduíche, zero ponto. Hambúrguer com fritas, dois pontos. Se prefere a combinação de sushi, três pontos. De repente, seu crush te convida para uma caminhada, aonde você gostaria de ir. A opção A vale um ponto. Se foi a B, some três pontos. Já a C te dá quatro pontos. A D vale dois pontos. E a opção E não te dá ponto. Durante a caminhada, você vê uma flor. Qual a sua preferida? A Orquídea vale três pontos. Se você colheu lírios, fique com um ponto. A Margarida te dá dois pontos. A Rosa vale quatro pontos. A Peônia não vale o ponto aqui. Seu professor oferece cinco dias de atividades extras fora da escola. Qual você prefere? O coral vale três pontos. Cerâmica não te dá ponto. Se prefere montar o dragão, some dois pontos. O clube de drama vale um ponto. E a Esgrima te dá quatro pontos. Qual a sua fraqueza? Se for a Arrogância, some um ponto. No caso da Raiva, dois pontos. Preguiça não vale ponto aqui. Se for Luxúria, três pontos. E o Cinismo vale quatro pontos. Sua primeira semana na Academia de Magia terminou. O que você gostaria de fazer no fim de semana? Se esconder de todo mundo e meditar. Só ficar em seu quarto e descansar. Ir a um encontro, óbvio. Se juntar aos novos amigos e ver filmes. Fazer uma trilha. A alternativa A te dá quatro pontos. A B não dá nenhum. A opção C vale três pontos. A D te dá um ponto. E se escolheu a E, some dois pontos. O valentão da escola prega uma peça em você. Qual a sua reação? Me dá cinco minutos. Ele vai ser meu melhor amigo. Corro pro meu quarto e choro. Que valentão? Eu que mando aqui. Vingança é um prato que se come frio. Vou descobrir a fraqueza dele e usar isto contra ele. A opção A vale três pontos. A B não vale nenhum. Se escolheu a C, dois pontos. Se foi a D, um ponto. Já a E vale quatro pontos. Qual disciplina mágica é provavelmente a sua favorita? Se escolheu a A, quatro pontos. A B vale três pontos. A C te dá dois pontos. A D não vale ponto nenhum. E se foi a E, adicione um ponto ao seu total. Qual ferramenta mágica te atrai mais? A opção A te dá dois pontos. A B vale quatro pontos. Se escolheu a C, três pontos. Se foi a D, um ponto. E se foi a E, nenhum ponto. Você precisa escolher um destes cinco animais mágicos como seu mascote da faculdade. Qual o seu preferido? Se a sua escolha é a Serpente, um ponto. A Fênix vale quatro pontos. O Unicórnio garante dois pontos. A Sereia, três pontos. E o Dragão não vale nenhum ponto. A Academia, em breve, irá promover um baile de máscaras. Qual você vai escolher para usar? A clássica veneziana vale três pontos. A de Animal te dá dois pontos. Se for a do Assustador Médico, um ponto. A do Palhaço Triste não vale ponto. E se prefere a de Cyberpunk, quatro pontos. Você entra em uma sala secreta por acidente e se depara com um espelho mágico que reflete o lado negro da alma. Qual reflexo se parece com o seu vilão interior? A opção A não vale ponto. Se preferiu a B, some três pontos. Já a C vale quatro pontos. A D, um ponto. E a opção E, zero ponto também. Você entra na próxima sala e vê um espelho que reflete seu maior sonho. Qual se parece com o seu? A opção A te dá dois pontos. A B, três pontos. Se escolheu a C, some um ponto. A D não te dá ponto nenhum. E a opção E vale quatro pontos. Vamos checar os resultados? Certifique-se de calcular sua pontuação corretamente e vamos nessa. Parabéns! Você tem habilidades mentais extraordinárias. É capaz de ler pessoas como livros. É quase impossível te enganar. É por isso que o tratam com respeito e admiração. Embora seu talento possa torná-lo um pouco cínico, não se apresse em se voltar para o lado negro. É bom saber de tudo, mas deixar a porta aberta para milagres é ainda melhor. As pessoas também podem surpreendê-lo de uma maneira positiva. Se fez de 45 a 60 pontos, uh lá lá! Você é uma sereia! Uma criatura marinha misteriosa que encanta a todos com seu canto. Sua vibração brilhante e doce pode afugentar todo o desespero. As pessoas não podem deixar de se apaixonar por você à primeira vista. É por isso que não deve ter problemas para fazer amigos ou ter sucesso em sua carreira. Mas lembre, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Você é abençoado com o dom de um canto de sereia para inspirar os outros a não manipulá-lo. Você tem uma dupla personalidade como um lobisomem. Por um lado, é caloroso e carismático, com um grande senso de humor. Mas por outro, pode ficar muito severo se alguém violar seus limites ou ofender sua família. A paixão é a sua profissão. Você faz as coisas com dedicação genuína, o que o ajuda a ter sucesso na vida. As pessoas o percebem como um grande amigo amoroso ou como um inimigo perigoso. Você pode facilmente ser a alma de sua tribo, se aprender a controlar seus instintos e a mostrar os dentes apenas quando necessário. Vampiros são os maiores líderes. Ao contrário da maioria das pessoas, você percebe o valor real da força vital e do tempo. Esse talento lhe permite guiar os outros para maior produtividade e alegria. Sua intuição sempre diz qual projeto florescerá e qual apenas drenará sua energia. É por isso que age com cuidado e precisão como um cirurgião. Os amigos podem chamá-lo de imprevisível e sombrio, mas não se preocupe. Eles estão apaixonados pelo seu gosto sofisticado e personalidade independente. Se a sua pontuação foi de 0 a 15 pontos, provavelmente a sua mente está super tranquila e estável. Você pode levar o seu tempo para tomar uma decisão, mas quando faz, não tem volta. Portanto, caso se sinta preso na vida, tente coisas novas e abrace o desconhecido. Quando se trata de trabalho em grupo, você é a pessoa que faz as coisas acontecerem. É por isso que os outros o veem como um amigo leal e confiável, que está sempre presente para apoiá-los e dar conselhos sábios. A propósito, você pode ser um grande diretor da Academia de Magia. Pense nisso! O mágico pede ao espectador para fechar os olhos. Então, coloca 16 cartas diferentes viradas para cima em 4 fileiras de 4 cartas. Aí, ele fala para essa pessoa abrir os olhos, mas apenas por um segundo, e selecionar uma carta. Depois, ela volta a fechar os olhos e só pensa na que escolheu. O ilusionista diz que agora vai pegar essa carta e substituí-la por outra. A pessoa abre os olhos e vê que a dela não está lá. E aqui está o segredo do truque. Quando ela fecha os olhos pela segunda vez, o mágico simplesmente substitui todas as 16 cartas por outras completamente novas. O público não desconfia que ele mudou o baralho inteiro, já que estava focado apenas em uma carta. O importante é fazer com que o espectador escolha uma delas o mais rápido possível, para que não olhe para as demais. Já neste truque incrível, uma carta muda na palma da mão da pessoa. O mágico pede que ela tire uma do baralho e memorize qual é. Digamos que escolha o 10 de paus e a devolve ao mágico. Ele esconde as mãos nas costas com todas as cartas. Em seguida, mostra o baralho, segurando-o na vertical, de frente para a pessoa, que vê o 6 de ouro. Esta é sua carta? Ele pergunta. Não. O mágico a remove do baralho e a coloca virada para baixo na mesa. Ele esconde as mãos nas costas novamente e depois mostra o baralho de frente para a pessoa novamente. É um valete de copas, que também não é a carta escolhida. De novo, o cara a coloca virada para baixo na mesa e esconde as outras atrás das costas. Na terceira vez, é a errada novamente. Então a coloca para baixo e depois aponta para a primeira, que está sobre a mesa. Esta é a sua carta? Não. Ele é a vira e é o 6 de ouro. Então aponta para a próxima. É esta? Não. É o valete de copas. Finalmente, indica a terceira carta. É esta? Você sabe que é a errada de novo. O mágico então pede que a pessoa coloque a mão sobre ela e a vire. Quando ela faz isso, vê o 10 de paus. A mesma carta escolhida no início. E aqui está o truque. A pessoa escolhe uma carta e a entrega para o ilusionista. Que esconde todas nas costas e coloca a escolhida no topo do baralho, virada para baixo. Então ele mostra o baralho, mas não revela as cartas. É preciso segurá-las verticalmente entre o polegar e os outros dedos. Elas estão voltadas para o público. A escolhida está mais perto no topo do baralho, certo? Uma errada está na parte inferior e voltada para a pessoa. Ela diz que não é a dela. O mágico abaixa o baralho, retira a errada e a coloca na mesa. Então, esconde as mãos atrás das costas e faz a mesma coisa. Na terceira vez, quando ele estiver escondendo as mãos, recoloca a certa de cima para baixo, virada para baixo. E agora, coloca qualquer outra errada sobre ela. Então mostra o baralho para a pessoa, que vê a errada. Mas a correta está logo atrás. O ilusionista abaixa o baralho, fingindo que está tirando a errada. Mas na verdade, está tirando imperceptivelmente a certa, virada para baixo. A pessoa pensa que ele colocou a errada na mesa e a certa ainda não está lá. Agora, ele pede ao espectador para virar a carta e aproveita a reação de surpresa do público. Em uma mão, o ilusionista está segurando o baralho de frente para o espectador. Existem duas outras cartas na outra mão. O cara as entrega para a pessoa e precisa memorizá-las e colocá-las rapidamente no meio do baralho. Então, joga o baralho na mesa com um movimento rápido. Ele tem duas cartas na mão, aquelas que a outra pessoa escolheu. Aqui está a explicação. Basta escolher dois pares de cartas parecidas. Pode ser o 10 com o 9 de paus e o 10 com o 9 de espadas. Agora, coloque o 9 de paus no final do baralho e o 10 de espadas no topo. Todas as cartas estão viradas para o mesmo lado. Em seguida, o mágico segura o baralho apenas com o polegar e o dedo indicador, na vertical, voltados para ele. Na outra mão, estão o 10 de paus e o 9 de espadas. Ele as entrega ao espectador. A pessoa deve olhar rapidamente para as cartas e colocá-las no meio do baralho. Quando estiver pronto, o ilusionista apenas joga todas na mesa, segurando apenas aquelas que colocou embaixo e em cima, o 9 de paus e o 10 de espadas. Essas não são as que a outra pessoa escolheu. Mas ela não irá notar a diferença, pois são semelhantes. É importante que o espectador olhe para as cartas e as coloque de volta no bolo o mais rápido possível. O espectador divide um baralho em quatro montes. Depois mistura um pouco. E encontra um as no topo de cada pilha. Agora veja a revelação. Basta colocar quatro ases no topo virados para baixo. A pessoa não deve saber que eles estão lá. O ilusionista pede para ela dividir as cartas em quatro montes iguais e os mantém virados, sem embaralhá-los. É preciso observar a pilha com eles no topo com cuidado. Digamos que seja o da extrema direita. Então é preciso pedir ao espectador para pegar um monte sem os ases. Em seguida, que retire três cartas do topo e as coloque embaixo dele. Agora, a pessoa precisa pegar uma do topo da pilha que está segurando e colocá-la em cada um dos outros três. É preciso repetir essa ação com alguma outra pilha sem ases. Mover três cartas de cima para baixo, pegar uma do topo e colocá-la em cada um dos outros montes. E fazer o mesmo com outro monte que não tem os ases. E agora, o passo final. O ilusionista tem três montes sem os ases que estão misturados com cartas aleatórias. A pilha com os ases tem três outras aleatórias no topo, certo? Então é só pedir ao espectador para pegar este monte e mover três de cima para baixo. A pessoa pega uma do topo e a coloca em cada uma das outras pilhas. Assim, cada uma tem ases no topo. É só pedir para o espectador virar as cartas de cima. Carta que desaparece O mágico mostra uma carta a alguém, segurando em uma mão e cobrindo metade dela com os dedos. Então ela desaparece suavemente na mão. Aqui está a revelação. Basta pegar qualquer carta e dobrá-la ao meio. Depois dobrar novamente a parte frontal já dobrada. Então é preciso abri-la novamente. Há duas dobras nela. Depois, o ilusionista a segura com a mão esquerda e cobre a dobra inferior com os dedos. Na sequência, puxa o canto inferior dela com os dedos da mão direita e a retira. Puxando para baixo com o polegar. Para os espectadores, parece que ela está desaparecendo no nada. O truque mais fácil. Primeiro, é preciso espalhar o baralho com a face para baixo e deixar o espectador escolher qualquer carta. Ele pede que a pessoa a memorize e não mostre a escolhida. Agora, junta todas e divide o baralho ao meio. O ilusionista segura a metade superior com a mão esquerda e a outra metade com a direita. Rápida e discretamente, ele olha para a carta embaixo da metade superior que está na mão esquerda e a memoriza. Ele põe um monte de cima de volta em cima do outro e vira o baralho, espalhando as cartas viradas para cima. Então, olha para todas e encontra aquela que estava na parte inferior da metade de cima. Ou seja, a que memorizou. A do espectador está bem ao lado. A direita e mais próximo da parte inferior. Cartas invertidas. O mágico segura o baralho com a face das cartas voltadas para baixo. O espectador pega uma, memoriza e a coloca de volta no meio do baralho. Então, o ilusionista bate em todas e vira o baralho com um movimento só. Todas estão viradas para cima, exceto uma virada para baixo. Ele a vira e... é a do espectador. Aqui está a explicação. O baralho está virado para baixo. O mágico vira a carta de baixo. E agora tem uma na parte inferior voltada para cima. Mas o espectador não sabe disso. O ilusionista o deixa escolher uma do meio. Enquanto a pessoa está olhando para ela, ele vira o baralho. A carta apontada para cima está no topo agora. O baralho inteiro fica virado para cima, mas a pessoa não sabe, pois vê a carta do topo virada para baixo. Em seguida, ela coloca a escolhida no meio do baralho. Agora, o mágico bate a outra mão no baralho e desliza a carta do topo para fora. Parece que ele virou tudo em um só movimento. Então, é só abrir o baralho e encontrar uma carta virada, que foi a escolhida pela pessoa. Agora, é só virá-la. Ei, você está pronto para se surpreender com algumas ilusões de ótica completamente impressionantes? Ou quer ver como a sua mente pode ser enganada com facilidade? Então assista as nossas 11 ilusões de ótica e conte pra gente qual delas te impressionou mais. Então, aqui está a primeira. Olhe atentamente. O que você vê aqui? A maioria das pessoas tem certeza de que está olhando para uma esfera 3D em um fundo monocromático estampado. Ou talvez até pareça para você que a bola está suspensa no ar na frente de alguma superfície plana. Na realidade, esta é uma imagem 2D. A ilusão ocorre por causa de como os elementos da estampa estão colocados. Outra imagem em 3D que, na verdade, é totalmente plana. Não sei vocês, mas me parece que estou olhando para dunas de areia cobertas com uma estampa zebrada. Mas não. Este efeito ocorre graças às diferentes espessuras e posições das listras. Agora olhe para esta imagem. Não tire os olhos dela nem por um momento. Viu? Os círculos estão se movendo. Essa é uma ilusão de movimento bem conhecida. Uma das coisas mais legais é que ela para se você olhar para apenas uma parte da imagem. Experimente. E se você começar a olhar ao redor, ela começará a se mover novamente. Isso não é mágico? Estes círculos podem parecer simples e despretenciosos a princípio. Mas tente mover a cabeça para frente e para trás enquanto mantém o foco no ponto que tem no centro da imagem. E está vendo que os círculos formados pelos losangos começam a girar? Quando você inclina a cabeça em direção à tela, eles se movem em uma direção. Quando você se afasta da imagem, eles se movem na direção oposta. Isso não é legal? Que tal algo ainda mais desconcertante? Olhe para esta imagem. As listras estão se movendo verticalmente, não é? Na verdade, não. Elas estão se movendo na diagonal. Essa ilusão ocorre quando o poste listrado diagonalmente gira horizontalmente em torno do seu eixo vertical. Para o espectador, parece que as listras estão se movendo para baixo e não ao redor do poste. Por que isso? Porque você vê o poste através de uma janela vertical que fornece pouca informação sobre o que realmente está acontecendo com ele. Veja esta belezura. Esta ilusão cinética não faz você sentir como se a imagem estivesse fluindo, brilhando e se movendo, tudo ao mesmo tempo? Mas a imagem é, na verdade, apenas um monte de linhas da mesma cor saindo de um centro comum. A próxima ilusão que você verá é linda. Quanto mais você olha para a imagem, menos estática ela parece. Ela parece estar girando, embora na verdade não esteja se movendo, nem um pouco. Essa ilusão ocorre como resultado da reação dos seus olhos em relação às variações de tamanho dos círculos e aos contrastes de cores que interagem. Uau, essa imagem não é vibrante e linda? Mas não olhe para ela por muito tempo, pois pode te dar uma ligeira dor de cabeça e fazer seus olhos doerem. De qualquer forma, agora que te avisei, não parece que todos esses anéis estão girando em direções opostas? Eu sei que esse efeito é extremamente forte, mas juro que não é um gif animado. É uma imagem perfeitamente estática, mas o design e as cores fazem parecer que os anéis estão se movendo. Ei, olhe para esta imagem roxa em 3D. Não é charmosa? O único problema é que, aposto que você já adivinhou, esta não é uma imagem 3D. É o desenho brilhante e inusitado que cria essa ilusão. Aqui está outra ilusão 3D. Desta vez é um tabuleiro de xadrez que parece ser saliente. Olhe com atenção. Os quadrados são perfeitamente retos. Suas bordas são paralelas e perpendiculares. Mas seu cérebro insiste. Esta imagem é curvada. A explicação está ligada aos pontos. Na verdade, eles não tocam as bordas dos quadrados. Há sempre uma margem estreita. Mas seu cérebro interpreta essas margens como linhas, o que atrapalha a percepção. E em vez dos ângulos retos, alguns deles parecem agudos, enquanto outros parecem obtusos. Nesta imagem, todas as bordas são verticais, horizontais ou em ângulo de 45 graus. Mas parece assim pra você? Aposto que sua resposta é não. E tem mais uma coisa que você pode fazer com esta imagem para deixá-la ainda mais legal. Pause este vídeo para que ela fique estática e mova sua barra de rolagem para cima e para baixo. Parece que a ilusão também tem algum elemento de movimento. Incrível! Agora, que tal tentarmos descobrir o que torna possível as ilusões de ótica enganarem nossa mente? Quero dizer, você sabe 100% que o que seus olhos estão dizendo ao seu cérebro é errado. Mas você simplesmente não consegue parar de ver a ilusão. Os cientistas têm certeza de que, às vezes, nosso cérebro pode inconscientemente distorcer nossa percepção do mundo para atender as nossas expectativas. Ele preenche as lacunas usando suas experiências passadas. Em outras palavras, não são seus olhos que pregam peças em você. É a maneira como seu cérebro interpreta a imagem enviada pelos olhos. Como o disse um especialista certa vez, uma ilusão de ótica é uma incompatibilidade entre a percepção visual e as propriedades reais do objeto. De qualquer forma, minha ilusão favorita é aquela com os círculos giratórios brilhantes. E a sua? Compartilhe a sua opinião nos comentários. Quantos tons de cinza você consegue contar nesta barra? A resposta correta é... 11! Ah, tô brincando! A barra tem uma cor só. O plano de fundo é que o faz ver mais de um tom de cinza aqui. Isso fica claro se você cobrir os espaços acima e abaixo da barra. Qual das superfícies é mais escura? A ou B? Parece óbvio que a superfície A é mais escura. Mas, na verdade, ambas têm a mesma cor. Cubra o meio do desenho com a mão para conferir. Os cientistas ainda não conseguiram explicar essa ilusão. Uma teoria diz que pode ser em razão de como o cérebro interpreta os sinais dos fotorreceptores que ficam em seus olhos. As células mais ativas reduzem a atividade das vizinhas, criando um contraste que não é real. Agora, encontre o quadrado mais escuro nesta imagem. Não importa qual deles você escolha, nenhum estará certo. É que todos são da mesma cor, só que colocados sobre planos de fundo diferentes. Vamos continuar. Quais peças você quer? As brancas ou pretas? Pode escolher. Bem, não dá pra escolher brancas ou pretas aqui. São todas da mesma cor. O plano de fundo e a forma como você percebe a luz explicam essa ilusão. Quantas cores você vê aqui? Pra mim, está claro. São quatro. Hum, na verdade, são duas. Vermelho e verde. Um tom de cada. Você tem a ilusão de que há mais cores diferentes aqui porque algumas delas estão cercadas por quadradinhos brancos e outras por verdes. Falando nisso, sabia que o branco não é considerado como cor pela ciência? Tecnicamente, ele é a presença de todas as cores, então não é contada como uma cor só. Aqui está mais uma ilusão. Qual lado é mais escuro? Não, não é o lado direito. Aqui temos apenas um único tom de vermelho, que parece ser mais escuro do lado direito por causa do plano de fundo preto. Ah, não. Esta mesa está caindo para o lado direito e prestes a virar. Ou não? Não se preocupe. A mesa está perfeitamente estável. As linhas inclinadas é que criam esse efeito torto. Os dois retângulos estão paralelos. Pode pegar a régua e tirar a prova. Quantas linhas tortas há neste quadrado? A resposta certa é zero. Este quadrado, feito pelo psicólogo alemão Walter Ehrenstein, é perfeito. Ele parece curvado porque está dentro de vários círculos concêntricos. Você prefere a mesa retangular ou a quadrada? Não importa qual você tenha escolhido. Pode pegar qualquer uma. Elas são exatamente do mesmo formato e tamanho. Aqui está uma clássica ilusão de Ponzo. Qual das linhas verdes é maior? É a que está no primeiro plano. Brincadeirinha. Elas são do mesmo comprimento. Essa ilusão funciona porque seu cérebro interpreta a imagem com perspectiva. Mas ela é uma simples imagem 3D. Vamos dar uma voltinha? Você acha que essa roda gigante está se movendo em sentido horário ou anti-horário? Foi mal. A roda gigante está fechada hoje. Qualquer movimento que você tenha visto aqui não passa de uma ilusão. Essa aqui é fácil. Tente dizer rapidamente a cor destas palavras. Ei, leva um tempão para focar nas cores sem lê-las. A metade direita do seu cérebro está tentando nomear as cores. Enquanto a esquerda está fazendo você ler as palavras. E isso é chamado de efeito Stroop. E é usado como teste em recrutamentos para empregos, onde a concentração é um pré-requisito obrigatório. Você consegue contar todos os pontinhos cinza que estão nas interseções dessa grade? A resposta é zero. Esta ilusão é a grade de Herman. Seu cérebro o faz pensar que há pontinhos cinzas nas interseções, por causa do contorno escuro. Se olhar mais de perto, todos os pontos desaparecerão. Aqui está mais um clássico. O Cubo de Necker. Ele foi descoberto no século XIX. Você acha que a parede azul está dentro ou sobre o bloco? Ela é a parede de fundo ou lateral? Não existe resposta certa. Então, pode continuar dando seus palpites. Isso é apenas um monte de formas geométricas ou tem algum significado secreto? Eureka! Essa é a resposta certa. Que tal dar uma voltinha de helicóptero? Escolha o que tem a hélice maior. É impossível! As hélices têm o mesmo tamanho. O ambiente é que faz você vê-las de forma diferente. Hora da mágica! Você pode transformar esta foto negativa em uma colorida com o poder da sua mente. Encare os pontinhos que estão no centro do rosto da jovem por cerca de 30 segundos. Agora, desvie os olhos rapidamente para o X no centro da imagem branca que está à direita do rosto da jovem. Pisque várias vezes. Você conseguiu ver a imagem da garota em cores? Se não tiver dado certo, tente olhar mais tempo para a imagem negativa ou sente-se mais perto ou mais afastado da tela. Essa ilusão funciona quando suas varas e cones são superestimulados. As células que visualizam a parte mais escura da imagem são menos afetadas por isso. Quando você desvia o olhar, elas reagem com mais força e você acaba enxergando o oposto da imagem original. Algumas ilusões de ótica com duplo significado podem dizer muito sobre sua personalidade. O que você vê aqui? Se está vendo o perfil de um homem, você é realista e aceita as coisas com uma ação. Confia nos outros e depende deles no trabalho e na vida pessoal. E se mistura facilmente com pessoas desconhecidas. Se tiver visto a palavra liar, que significa mentiroso em inglês, você sempre procura uma mensagem subliminar em tudo. Desconfie até da própria sombra. Mesmo quando as coisas estão indo bem, sempre espera que alguma surpresa surja. Quantos pandas você vê nesta imagem? Se forem apenas dois, você é ambicioso e focado em seus objetivos. Quando tem um plano, nada o tira do seu caminho. Você é direto e sempre diz o que realmente pensa. Se tiver visto cinco pandas ou mais, você é muito criativo. Sempre enxerga detalhes que ninguém mais viu. A inspiração surge em seu caminho quando menos espera, até nos momentos básicos do dia a dia. O que esta imagem lhe parece? Se estiver vendo um olho gigante no chão, você é uma pessoa acomodada que está bastante contente com a vida que leva. Tem casa, emprego, lugares preferidos e não abriria mão desse conforto por algo desconhecido. Se estiver vendo uma paisagem com um abismo profundo e verde ou uma cratera de vulcão, você está em busca de novas aventuras. Não vê a hora de explorar o mundo. E seu maior medo é se acomodar e não ter a chance de viajar por aí. Vamos para a próxima ilusão! Se conseguiu enxergar o rosto de uma jovem aqui, você é uma pessoa muito emotiva e sentimental. Sente saudade de alguém ou de alguma coisa que o fez muito feliz e que ainda não conseguiu deixar no passado. Tenta aceitar as coisas como são e acredita que o melhor ainda está por vir. Se viu um homem olhando para a paisagem, está em uma encruzilhada na própria vida. Se deu conta de que precisa fazer algumas mudanças para ser mais feliz, mas não sabe por onde começar. Todos os caminhos estão abertos. Basta dar o primeiro passo. Esta aqui é bem traiçoeira. Certo? Se parece uma paisagem com um cavaleiro, você é mais extrovertido que introvertido. Aprecia sua própria companhia, mas prefere estar cercado de pessoas com as quais pode compartilhar a vida. Você é divertido, fácil de lidar e adora trabalhar em equipe. Se tiver visto um lobo aqui, você certamente é mais introvertido que extrovertido. Se sente confortável quando está sozinho e não tem medo de ouvir seus próprios pensamentos. Não foge de suas responsabilidades e prefere receber todos os créditos por seus esforços. Agora vamos testar suas habilidades de observação. Este teste tem quatro níveis e cada um é mais traiçoeiro que o outro. Pegue papel e caneta para anotar sua pontuação. Para cada resposta certa, você ganha os seguintes pontos. Um, se for no primeiro nível. Dois, se for no segundo. Três no terceiro e quatro no último nível. Os resultados estarão no fim do vídeo. Nível 1 Um, quantas pernas você consegue ver nesta imagem? Isso mesmo, são doze pernas. Seis usando sapatos e seis com salto alto. Dois, tem um animal nesta imagem que está tentando se camuflar. Você consegue vê-lo? Ahá, este porquinho! Seu focinho o denunciou. Três, você consegue encontrar três animais escondidos nesta imagem? Sim, três patos estão se escondendo entre os galhos da árvore. O que há de errado com esta imagem? Duas luas? É sério? Cinco, você consegue ver alguma coisa estranha nesta imagem? Tem uma cobra fingindo ser uma girafa aqui. Só mais um dia comum no supermercado. Ou não? Seria, se a moça esquerda não estivesse usando esquiz. Sete, e que tal esta imagem? Está tudo certo aqui? Não mesmo. Tem alguma coisa errada com a placa de saída. Por que esta ida à lavanderia vai acabar mal? Porque quem em sã consciência levaria camisetas brancas com meias rosas? Nove, esta imagem parece estranha, mas por quê? O rato está perseguindo o gato e não o contrário. Dez, você consegue identificar a figura estranha aqui? Sim, é o donut com granulados no canto direito. Bem, essa fase foi difícil. Agora vamos fazer algo mais desafiador. Nível dois. Onze, qual dos gatinhos é diferente dos outros? Este aqui parece estar mais satisfeito com a vida do que os demais. Doze, há quatro erros nesta imagem. Tente encontrá-los. Um globo debaixo da pia, um par de calçados no armário, uma camiseta em vez de cortinas e um abajur em vez de torneira. A vida desta mulher deve ser cheia de aventuras. Treze, você consegue ver duas coisas diferentes nesta imagem? Pode ser uma garota ou o rosto de alguém? Quatorze, encontre a rena. Uma verdadeira mestre em camuflagem. Quinze, você consegue encontrar três animais aqui? Só tenho uma pergunta. O que esses três coelhos estão fazendo aí? Dezesseis, há três coisas erradas nesta imagem. Você consegue identificá-las? Não há sinal vermelho no semáforo, nem trilhos para o bonde. E trinta e dois de dezembro? É sério? Dezessete, qual garota está diferente? A do canto direito. É um menino. Dezoito, qual mágico é diferente dos outros? Ele provavelmente resolveu chamar a atenção da multidão usando uma roupa diferente. Dezenove, tem alguma coisa faltando nesta imagem, mas o que exatamente? O sol está brilhando, mas cadê a sombra do camelo? Vinte, qual emoji é diferente? Sim, o que não está piscando. Ok, nada mal. O que vem depois? Me surpreenda. Nível três. Vinte e um. Quantos cubos há nesta imagem? Há nove cubos. Vinte e dois. Você consegue encontrar a figura diferente? Sim, ela parece mais curta que as demais. Vinte e três. Qual das cordas está presa a banana? Eu pensei que fosse a primeira, mas na verdade é a terceira. Vinte e quatro. Quantos animais você consegue ver nesta imagem? Três raposas. Vinte e cinco. Tem alguma coisa errada nesta imagem, mas o que? O jarro está vazio. De onde está vindo o leite? Vinte e seis. Você consegue ler o que está escrito aqui? É um mistério. Hum, você não entendeu. A palavra é mystery, ou mistério em inglês. Vinte e sete. Qual unicórnio é diferente? Este aqui, porque é um cavalo, não um unicórnio. Vinte e oito. O que há de errado nesta imagem? O peixe não tem barbatanas. Vinte e nove. O que está escondido aqui? Aqui vai uma dica. Está vivo. Bem, é um panda gigante. Trinta. O que você consegue ver nesta imagem? Pode ser um rosto ou um pinguim? Uau! Cá entre nós, esse nível me fez suar. Nível quatro. Você consegue encontrar uma cobra nesta imagem? Duh, achei que fosse a raiz de uma árvore. Trinta e dois. O que você consegue ver nesta imagem? Há duas árvores e uma cabeça de mulher. Trinta e três. Você consegue ver a esposa do fazendeiro? Dica, ela está pertinho. Ei, não me disseram que eu poderia virar a imagem de cabeça para baixo. As crianças têm certeza de que o astrônomo ainda está na sala. Mas onde ele está escondido? Ele realmente não queria ser encontrado. Trinta e cinco. Estes gansos estão em perigo. Tem um predador escondido em algum lugar da imagem. Uau! Quase não vi! Que assustador! Trinta e seis. O que está escondido nesta imagem? É um grande, dentuço e assustador tubarão. Quantas coisas você consegue ver nesta imagem? Pode ser um pedinte ou um rosto? Depende da sua perspectiva. Trinta e oito. Esta imagem é bastante óbvia. Ou não? Tente virá-la de cabeça para baixo. O coelho se transformará em um homem com um grande bigode. Trinta e nove. E o que você vê nesta imagem? Pode ser um cachorrinho feliz. Ou um gatinho igualmente alegre. E, por fim, você consegue ler isto? Está em inglês. Seus olhos estão bons? É bad eyes. Ou olhos ruins em inglês. Ok, esse nível foi alucinante. Mas estou super curioso para saber meu resultado. Se conseguiu entre 0 e 25 pontos, trabalhe mais sua observação, que ela vai melhorar. Se tiver feito entre 26 e 50 pontos, seu olho é rápido, hein? Com o mais prática, você se tornará um especialista em breve. Se tiver obtido entre 51 e 75 pontos, você é tão atento quanto o Sherlock. Consegue enxergar os mínimos detalhes sem fazer muito esforço. Mas, se tiver conseguido entre 76 e 100 pontos, uau! Me sinto até um pouco intimidado. Nada escapa do seu olhar de águia. É melhor não mexer com você. É melhor não mexer com você. Então, vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado.